Olá, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo-aula. Beijo a todos vocês e vamos dar continuidade, né, o nosso tema de fração. Dessa vez a gente vai ver a questão das operações com frações. É um conteúdo bem fácil, tá, meus amores? Não precisa se preocupar. Beijo a todos vocês, guardem o coração, estamos com saudade. Graças a Deus a gente conseguiu aí, né, mudar de aplicativo de forma que a gente pudesse realmente se comunicar e ouvir você, você me ouvir e a gente fazer essa troca de conhecimento que a gente tanto adoramos. Mas vamos lá? Matemática, livro de matemática, página 91, ele vem trazendo o seguinte tema, operações com números fracionários. O que que a gente sabe das operações? São as quatro operações, lembra? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Exatamente, são esses quatro, são essas quatro que formam aí as operações matemáticas. Como é que a gente vai resolver, professora, as frações fazendo essa soma, essa multiplicação e assim sucessivamente? Gente, é muito fácil, muito fácil mesmo. Vamos lá? Observe o seguinte, na página 91, tá? Na adição de frações do mesmo denominador, repetindo o denominador e somamos os numeradores, pronto. O que é que vale lembrar? Que o denominador é o que fica abaixo daquela listozinha, tá certo? E o numerador é o que fica em cima, tá certo? Numerador, denominador. Pronto, ele me diz o que? Que o número abaixo da linha foi igual, eu vou simplesmente somar os numeradores. Então, se eu tenho um meio, um meio, né? Adicionado de três meio, o que é que eu faço? Eu repito o meio, tá certo? E somo os meus numeradores. Fica um, eu falei quatro, então ficaria cinco meio. Mas vamos escrever isso aqui pra gente entender melhor. Observe, eu escrevi pra gente, às vezes a gente fala, esquece pra não sair, ó, pronto. Eu tenho lá um meio somado a dois meio. Como ele me diz que quando eu tenho os denominadores iguais, eu repito o denominador e somo os numeradores. Pronto, eu vou ter um mais dois, três, então eu vou ter três meio. Ah, professora, é simples assim, é fácil desse jeito, gente. Realmente, operações fracionárias são as coisas mais fáceis do mundo. Não tem pra gente ficar preocupado com isso, tá certo? Vamos ao exemplo de subtração, tá bem? Vamos dar uma lida antes. Diz o seguinte, livro de matemática, página 91. Na subtração, difração de mesmo denominador, repetindo o denominador e subtraindo os numeradores. Isso mesmo. Igualmente, no exemplo da adição, a diferença é que você vai repetir o denominador e subtrair, ou seja, diminuir o numerador. Vamos ver o exemplo agora, tá certo? Observe, eu vou ter, ó, um exemplo, tá certo? Eu tenho quatro, sexto, subtraído por dois, sexto. Eu repito o denominador porque eles são iguais e subtraio os numeradores. Quatro menos dois, dois. Ou seja, o resultado dessa minha subtração fracionária é igual a dois, sexto. Ai, professora, é muito fácil, não tem como eu errar. Eu entendi perfeitamente. Quando eu estou somando e subtraindo uma fração pela outra, eu tenho que levar em consideração os meus denominadores. Se os meus denominadores, professoras, for iguais, eu somo os numeradores ou subtraio os numeradores. Isso vai depender, professora, daquilo que está me pedindo, é verdade? Perfeitamente. Isso mesmo. Vemos como cada um tem a capacidade de compreensão rápida. Parabéns, é isso mesmo. Vamos na página 92, que ele vai falar sobre a subtração de frações, opa, ele vai falar sobre a operação de frações, meus amores, da divisão e da multiplicação, tá certo? Coloque aí o livro de matemática, página 92. Na página 92, diz o seguinte. Na multiplicação de frações, multiplicamos numerador com numerador e denominador com denominador. Aí ele traz lá um exemplo. O que é que ele está dizendo? Que eu vou multiplicar os numeradores e vou multiplicar os denominadores. Ah, professora, eu entendi. Eu vou tanto multiplicar o número de cima quanto o número de baixo? Perfeitamente. É isso mesmo. Vamos usar um exemplo. Observe, tá certo? Eu vou ter, ó, dois terços multiplicado por três quartos. Ele me disse que tanto eu vou multiplicar o numerador pelo numerador, quanto o denominador pelo denominador, tá certo? Ok? Então, é muito fácil. Eu multiplico dois por três é igual a seis e multiplico quatro por três, que é igual a doze. É muito fácil, meus amores, ó. Numerador por numerador, denominador por denominador. Duas vezes três, seis. Quatro vezes três, doze. Ah, professora, é fácil, né? Exatamente. Enquanto na adição e na subtração eu tenho que levar em consideração os denominadores iguais, eu subtraio os numeradores. Se os denominadores são iguais, depende do que eu estiver pedindo. Eu posso somar os numeradores e subtrair os numeradores, quanto esses são de denominadores iguais. Já na multiplicação, eu vou tanto multiplicar os numeradores, quanto os denominadores. O que é que eu preciso lembrar? Que é numerador por, é numerador por numerador e denominador por denominador. Ok, meus amores? Vamos entender a divisão. Na divisão, meus amores, fique atento. Que ele diz o seguinte na página 92. Na divisão de frações, multiplicamos a primeira fração pelo inverso da segunda. Professor, o inverso da segunda, exatamente, meus amores, não precisa se preocupar, é muito fácil. Ele diz mais, ó. Ou seja, vamos repetir a primeira fração, tá? Mudando o sinal para a multiplicação. Ele não está dividindo? Então, eu vou repetir a primeira fração e vou mudar aí a operação. Estava dividindo, recebe aí a multiplicação, tá? E invertemos a segunda fração. Professora, como é isso? Eu acho que eu já entendi. Professora, com certeza você é muito inteligente. Observe isso aqui. Eu tenho lá, ó. 2 terço dividido por 3,5. Como é que eu faço? Segunda regra. Simples, meus amores, ó. Eu vou repetir a primeira fração, ó. 2 terço. Aqui, ó. 2 terço. Repetir, é. Tá aqui, ó. É a mesma fração. Repetir. Não estava dividindo? Eu vou multiplicar pelo inverso da segunda. Quem é a minha segunda? Tá aqui. 3,5. Só que a regra me diz que eu vou inverter. Se era 3 o numerador, ele vai ser o 2. Se era o meio o denominador, ele vai ser o 3. 3. Observar aí como é fácil essa questão. Simplesmente, eu repito a primeira fração multiplicando pelo inverso da minha segunda. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Ah, professora, como é fácil. Exatamente. É muito mega fácil. Operações nas frações, meus amores. Muito simples. Suma. Recapitular o que foi explicado. Simples. Quanto? A soma, tá? O que é que eu faço? Se os denominadores são iguais, eu vou somar os meus numeradores. Eu já vi que o meu denominador é o número que fica abaixo e o meu numerador é o número que fica em cima. Perfeitamente. não há dúvida. Quanto à questão da subtração, do diminuir, do retirar, como é que eu faço? Eu levo em consideração os denominadores iguais e subtraio os numeradores, tá certo? Quanto à multiplicação, é mais fácil ainda. Eu vou multiplicar os meus... Perdão, meus amores. Eu vou multiplicar tanto o numerador por numerador, tá? E multiplicador... Vamos lá. Eu vou multiplicar numerador por numerador e vou multiplicar denominador por denominador. Ok? Simples assim. Já na... Já na divisão, ele diz o quê? Que eu vou, certo? Para mim, dividir uma fração pela outra, eu vou precisar da multiplicação e vou precisar de quê? De inverter. Como assim, professora Simples? Eu tenho lá a minha primeira fração, eu vou repetir a minha primeira fração tal qual está escrita, vou multiplicar... Então, é simples, tá bom? Eu vou multiplicar, tá certo? Pelo inverso da segunda. Eu tenho a primeira fração, vou repetir tal qual ela está, multiplicado pelo inverso da segunda. Tá certo? Não há dúvida aqui, tá? Meus amores. Beijo a todos vocês. Se tiver dúvida, já sabe onde me procurar. Me procure até o próximo vídeo-aula.